Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de informática falando sobre os conceitos básicos de informática 2020. Essa é a nossa aula 6. Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre periféricos. O primeiro entendimento importante aqui é descobrir que os periféricos, na verdade, são dispositivos de hardware, isto é, parte física, equipamentos, que são utilizados tanto na entrada como também na saída de dados em relação à CPU ou ao próprio computador. Então, os periféricos podem ser divididos em periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos de entrada e saída simultaneamente. Mas vamos ver isso na prática para ter o entendimento correto. Acompanha comigo. Se eu imaginar a CPU, que é o processador do computador, a unidade central de processamento, e agora eu relacionar um periférico chamado teclado com a CPU, em relação à CPU, o teclado é periférico de entrada ou saída? Acompanha. Já que o teclado envia dados para a CPU processar, porque à medida que eu digito dados no teclado, eu estou enviando esses dados para a CPU processar. Portanto, o teclado é um periférico de entrada de dados. Agora, logo depois que eu digitei no meu teclado, isso apareceu lá no monitor do meu computador. Quer dizer que, então, o monitor é um periférico de saída de dados, porque o monitor recebe os dados que já foram processados pela CPU. Percebe? Os periféricos de entrada, como o caso do teclado, então, são aqueles que enviam dados para a CPU processar, e os periféricos de saída, como o caso do monitor, são aqueles que recebem os dados que a CPU já processou. Agora, observa o que eu vou mostrar para vocês aqui, que é bem importante. Imagina um monitor touchscreen, aquele monitor toque na tela, que a gente toca na tela para realizar operações de entrada de dados. Então, o monitor touchscreen, o monitor toque na tela, esse sim é um periférico de entrada e saída de dados. De entrada, porque eu toco na tela e ele envia dados para a CPU processar. E de saída, porque se é monitor, está recebendo os dados que a CPU já processou, que estão aparecendo na tela. Portanto, só monitor padrão é periférico de saída, mas monitor touchscreen, monitor toque na tela, é periférico de entrada e saída simultaneamente. Isso tem que ser muito observado aí nas provas de concurso, certo? Bem, vamos a um outro exemplo, o mouse. Quando eu movimento o mouse, eu clico no mouse, ele está enviando dados e informações para a CPU processar. Portanto, o mouse é um periférico de entrada. E claro, o monitor, como eu disse, se é um monitor padrão, é um periférico de saída, porque ele vai mostrar o movimento que eu realizei aí com o ponteiro do mouse lá na tela do computador, né? Perfeito. Então, mouse de entrada, monitor de saída. Vamos à seguinte ideia agora. Imagina que eu tenho um scanner e eu coloco ali naquele scanner uma imagem que eu quero digitalizar. Se o scanner digitaliza, faz o rastreamento dessa imagem e envia esses dados para a CPU processar, Então, o scanner é considerado um periférico de entrada de dados. E aí, logo depois, essa imagem pode ser, por exemplo, impressa. Então, quer dizer que a impressora é um periférico de saída de dados, porque se ela está imprimindo, isso significa que se imprimiu é porque já foi processado. Então, enquanto o scanner é um periférico de entrada de dados, a impressora é um periférico de saída de dados, porque recebe os dados que já foram processados pela CPU. Agora, cuida um detalhe. Imagina que eu digitalizei aquela mesma imagem no scanner e ele era periférico de entrada e a impressora é periférico de saída. Até aí, tudo bem. Mas vamos supor que eu comprei esta impressora que vocês estão enxergando aqui, que é uma impressora multifuncional. E a impressora multifuncional, observa, tem scanner e tem impressora. Se a impressora multifuncional tem parte scanner e parte impressora, quer dizer que eu também posso usar essa impressora multifuncional para digitalizar documentos ou imagens e dar entrada a esses dados. Então, só a impressora é periférico de saída. Mas uma impressora multifuncional, como essa que eu estou mostrando, que tem a parte scanner funcionando como um periférico de entrada e a parte impressora funcionando como um periférico de saída, a impressora multifuncional, assim como o monitor touchscreen, é um periférico de entrada e saída simultaneamente. Então, tem que cuidar muito isso. Se o periférico funciona só de entrada, só de saída, ou em alguns casos, como o caso da impressora, só a impressora é periférico de saída. Mas impressora multifuncional, periférico de entrada e saída simultaneamente. Vamos a mais um exemplo que é bem típico, o famoso microfone. O microfone é só um periférico de entrada de dados. Por quê? Se ele está enviando os dados da minha voz para a CPU processar, então quer dizer que o microfone é só um periférico de entrada. Mas a caixa de som, o alto-falante, aí é um periférico de saída de dados. Percebe? O microfone faz a entrada da minha voz para a CPU processar. E essa voz aparece como sinais de áudio lá na caixa de som. Então, a caixa de som ou os alto-falantes são periféricos e saída de dados. Então, microfone de entrada, caixa de som periférico de saída de dados. Bem, pessoal, vamos pensar na webcam, que hoje em dia é muito famosa, né? Eu estou usando uma webcam, então, e ela está capturando a minha imagem, enviando esses dados da minha imagem para a CPU processar. Portanto, a webcam também é um exemplo de periférico de entrada de dados, e depois essa minha imagem aparece lá no monitor, que é o periférico de saída. Mas a webcam em si é só periférico de entrada de dados, enquanto o monitor, como eu disse, periférico de saída. Os periféricos de entrada podem ser concebidos, então, na sua teoria, como aqueles periféricos que enviam dados para a CPU processar. Enquanto os periféricos de saída, teoricamente, são considerados aqueles que recebem os dados que a CPU já processou. E aí, num outro ponto, nós temos os periféricos de entrada e saída, que são os periféricos que podem enviar e receber dados em relação à CPU. Feito essa parte teórica, agora sim nós podemos resolver questões de provas de concurso sobre esse assunto. Então, vem comigo, vamos resolver essa primeira questão. A questão diz assim, Um computador compõe-se de uma CPU e vários periféricos. Alguns desses são periféricos de saída e outros de entrada. São periféricos de entrada. Letra A. Microfone, teclado e caixa de som. Bem, pessoal, o microfone é um periférico de entrada. O teclado é um periférico de entrada. Mas a caixa de som é de saída. Então, é errado a letra A, porque eles pediram só periféricos de entrada. Letra B. Mouse é periférico de entrada. Leitor biométrico é periférico de entrada, sim. Leitor biométrico, por exemplo, um leitor de impressão digital que eu coloco, meu dedo, ele lê a impressão digital e envia os dados dessa impressão digital para a CPU processar. Portanto, leitor biométrico é um periférico de entrada, sim. E aqui ele botou impressora laser. Quer dizer, impressora, não importa se é laser, jato de tinta, matricial. Impressora, a princípio, é só periférico de saída, o que já torna errado a letra B. A não ser que ele dissesse impressora multifuncional, aí pode funcionar como periférico de entrada e saída, mas não foi o caso. Se ele disser só impressora, laser, jato de tinta, mas não disse que é multifuncional, aí é só periférico de saída. Então, é errado a letra B. A letra C. Caneta ótica é de entrada. Caneta ótica é aquela que eu posso usar para fazer algo em algum dispositivo, inclusive dispositivos monitores ou em tablets ou em outros dispositivos como smartphones ou até telas específicas. Mas o fato é que uma caneta ótica é um periférico de entrada. Existem canetas óticas para fazer a leitura, por exemplo, de códigos de barra, também periférico de entrada. Tá certo, então, por enquanto. Pendrive. Pendrive é periférico de entrada e saída de dados, porque eu posso gravar dados no pendrive e também ler dados armazenados no pendrive. Portanto, pendrive é periférico de entrada e saída. E a caixa de som é periférico só de saída. Errado a letra C, então, também. Letra D. Mouse é periférico de fato só de entrada. O teclado também, como vimos, é periférico só de entrada. E o microfone, como vimos, também é periférico de entrada. Portanto, a letra D, os três citados aí, de fato, são apenas periféricos de entrada de dados. Resposta a letra D de Dinamarca para essa questão. Vamos lá fazer mais uma questão. Acompanha comigo a leitura. Assinale a alternativa que apresenta apenas periféricos e saída. Observa que essa questão agora é o contrário da outra. Essa é só de saída. Letra A. Mouse é de entrada. Já deixou errado. Projetor é de saída. Projetor é projetor multimídia. O Datashow funciona como um periférico de saída, porque funciona como monitor. E impressora, também periférico de saída. O erro da letra A é mouse, porque mouse é de entrada e ele pediu na questão só de saída. Letra B. Projetor é de saída. Scanner é de entrada, porque ele não está falando de impressora multifuncional, só scanner. Só scanner é só periférico de entrada, o que já deixa errado a letra B. E caixa de som, sim, é de saída. Então, o erro da letra B é scanner. Letra C. Teclado é de entrada, o que já deixa errado a letra C, porque ele pediu só de saída. Caixa de som é de saída, impressora é de saída. Errado da letra C o teclado. E a letra D. Impressora é de fato de saída. Projetor multimídia, ou projetor, simplesmente, é de saída. E caixa de som também é de saída. Portanto, letra D de Dinamarca, a resposta correta. Impressora, projetor e caixa de som são periféricos de saída, porque recebem dados que a CPU já processou. Vamos fazer mais uma questão. Acompanha comigo a leitura. É um periférico de entrada e saída de dados. Percebe que a questão agora pede as duas coisas. Pede um periférico que funcione como entrada e saída. Letra A. Monitor padrão. O monitor padrão é só saída. Porque para ser de entrada e saída, teria que botar monitor touchscreen. Mas quando ele diz monitor padrão, quando é monitor padrão, é só saída. Errado a letra A. Placa de rede. Placa de rede, sim, pessoal. É periférico de entrada e saída, porque através da placa de rede eu posso receber dados no meu computador adivinhos da rede que eu estou conectado, como também enviar dados do meu computador para a rede ao qual eu estou conectado. Portanto, a placa de rede, sim, pelo fato de ela receber e enviar dados, é periférico de entrada e saída. O scanner é só de entrada, porque não disse a impressora multifuncional. Então, se fosse impressora multifuncional de entrada e saída, mas scanner só de entrada. E teclado também só de entrada. Então, a única aqui que funciona como periférico de entrada e saída simultaneamente é a placa de rede. Letra B de Brasil, gabarito e a resposta dessa questão. Vamos para a próxima questão. Mais uma, vem comigo e responde essa. Periféricos mistos, ou de entrada e saída, são os que recebem e ou enviam informações do e para o computador. São exemplos desses tipos de periféricos. Ele quer a observa de entrada e saída simultaneamente. Letra A. Monitor. Monitor, a princípio, se disser só monitor, é só saída. Errado ali, então. Impressora. Se disser só impressora, não botou o modicional, só saída. E o joystick, que é um controlador para jogos, é só de entrada. Só de entrada. Então, errado a letra A. Letra B. Digitalizador. Digitalizador é o scanner. É só de entrada. Mouse. Só de entrada também. Ele pede de entrada e saída. Errado a letra B. Modem. Modem é periférico de entrada e saída, sim, porque através do modem eu posso receber dados advindos de redes como a internet e enviar dados do meu computador para redes como a internet. Então, o modem, sim, é um periférico de entrada e saída, porque através dele eu posso receber e enviar dados. Monitor touchscreen, percebe? Diferente da letra A, a letra C botou monitor touchscreen, aquele toque na tela. Esse, sim, é de entrada e saída simultaneamente, como a questão pediu. E drive de DVD? Perfeito. Os drives de DVD atuais ou anteriores, eles fazem tanto a leitura quanto a gravação no DVD. Então, os drives de DVD têm capacidade, sim, de entrada e saída também, o que torna a letra C de Canadá o gabarito e a resposta dessa questão. Porque pediu todos esses três como periféricos de entrada e saída simultaneamente. Vamos para a letra D. Teclado. Teclado é só entrada. Digitalizador. Digitalizador é o scanner. Corner, só entrada também. E caixa de som? Caixa de som, só saída. Só saída. Errado a letra D. A letra D, E. Impressora é só saída. Teclado, só entrada. E o modem, entrada e saída simultaneamente. Então, a única resposta correta, que os três são periféricos de entrada e saída simultaneamente, é a nossa letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma, o gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal? Certo, pessoal? Deem ideias nos comentários, porque eu vou sempre lendo os comentários, leio as ideias e vou produzindo vídeos mais direcionados de acordo com a necessidade de vocês. Então, espero sim o comentário de vocês aí, certo? Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!